Vava naquela, desatouro Olhando a lua, lua-sol Grota de chuva, fantadom Tentos de convite ao redor Tomo por o ar e o peito dessa horta Na vela emquela, desatouro Olhando a lua, lua-sol Grota de chuva, fantadom Tentos de convite ao redor Tomo por o ar e o peito dessa horta Medo de tudo que tá por aí Nem dói, o sol vale sempre desistir Medo de tudo que tá por aí Nem dói, o sol vale sempre desistir Tentos de convite ao redor Tentos de convite ao redor Olhando a lua, lua-sol Grota de chuva, fantadom Tentos de convite ao redor Tentos de convite ao redor Tentos de convite ao redor Lua-sol Grota de chuva, fantadom E do tempo em que estou sentindo ao redor Eu vou curtir a minha vida nesta hora